Breve comentário sobre a nossa principal preocupação do momento, a eleição presidencial de outubro, claro. Quais são os trunfos de que dispõe Bolsonaro? Primeiro, obviamente, o fato de ele estar disputando a reeleição no cargo, uma vantagem inestimável. Tem a caneta, tem as decisões na mão, tem influência sobre o Congresso, tem a exposição que o cargo oferece. Além disso, não vamos subestimar o adversário e tem também o seu toque popular, sabe falar com as suas audiências. É incrível, mas ele tem ainda cerca de 30%, 35% das intenções de voto depois de tudo que aconteceu nesse país nos últimos quase quatro anos. Há um outro trunfo que não deve ser subestimado, que é a esposa, a primeira dama, Michelle, que é uma espécie de evita, talvez degenerada, mas uma evita porque é jovem, carismática, sabe falar com o público evangélico, sabe falar bem até e isso deve ser reconhecido. No campo da economia, umas palavras, eu falei sobre isso num artigo que publiquei hoje em vários lugares e nesse artigo eu discuto o fato de que a economia, embora seja fraca, cheia de problemas, apresenta alguns aspectos que favorecem a reeleição de Bolsonaro. A economia cresceu pouco, mas cresce ainda que lentamente. O desemprego continua alto, sim, mas caindo, caindo lentamente. E os trunfos sociais são essas benesses que ele conseguiu aprovar no Congresso, notadamente o aumento expressivo do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial, para cerca de R$ 600, de R$ 400 para R$ 600, como se sabe. Isso é dinheiro na veia, dinheiro na veia da economia, dinheiro na mão de quem está no sufoco. Isso tem um efeito multiplicador que vai provavelmente acelerar um pouco a recuperação da economia nesse final de ano. O quadro social continua muito grave, a economia também, mas Bolsonaro conseguiu produzir algumas melhoras que podem ter efeito, vão ter certamente. E isso deve empurrar, lamentavelmente, a eleição para o segundo turno. Nada é certo, é possível ainda que Lula vença no primeiro, mas as chances de um segundo turno parecem ter aumentado nas últimas semanas. O que pode fazer Lula? Bem, Lula é um candidato experiente, não precisa de conselhos de ninguém, muito menos de uma pessoa de fora. Mas eu prossigo mesmo assim, dizendo que Lula pode continuar, deve continuar, a fazer o que ele tem feito, enfatizar os aspectos econômicos sociais, a fome, a miséria, o desemprego, a inflação, porque esses são pontos, no fim das contas, fracos de Bolsonaro. É claro que a situação dele, de Lula, nesse aspecto, não é 100% confortável. Bolsonaro faz, Lula promete. Bolsonaro toma medidas, Lula enuncia o que irá fazer a partir de janeiro. Mas talvez o Lula pudesse ser um pouco mais específico, é o que eu tentei explicar nesse artigo que eu mencionei, publicado hoje, um pouquinho mais específico sobre as medidas sociais que tomará a partir de janeiro, ou que proporá a partir de janeiro. Reúne aí os especialistas, Tereza Campelo, notadamente, e apresenta talvez um programa, um Bolsa Família melhorado, ampliado. O Bolsa Família do Lula foi um sucesso, Bolsonaro piorou vários aspectos do programa. Como retomar, melhorar, ampliar, ampliar a cobertura, ampliar o valor mensal, provavelmente, para além dos 600 atuais, ou propor isso. Acho que são coisas que o Lula pode e deve fazer se ganhar a eleição, e poderá agora mencionar com mais detalhes durante a campanha, para evitar que Bolsonaro trafegue com facilidade, depois desse aumento do Auxílio Brasil, para 600 reais. Auxílio Brasil